Bom dia, o assunto de hoje não poderia ser outro que não a libertação do ex-governador Marcelo Miranda, concedida ontem pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Muita gente se dividindo entre apoiar a decisão do ministro ou não, ou ficar com a Justiça Federal. Ou seja, o que o ministro decidiu? O ministro decidiu que Marcelo estava sendo julgado e processado por um juízo incompetente. O que significa isso? O juiz não era o juízo natural para as acusações que foram feitas ao ex-governador. E qual era a acusação? Era de caixa 2, de dividir recursos públicos para financiar em campanhas eleitorais, como está muito claro e explícito, tanto na acusação do Ministério Público como na sentença judicial. E o que o Supremo, o que a jurisprudência do Supremo diz? Diz o seguinte, que quando há crimes com conexão eleitoral, quem deve julgar é a Justiça Eleitoral. Ou seja, a Justiça Federal não poderia investigar, nem processar, nem julgar Marcelo Miranda por esses crimes de que ele é acusado. Veja bem, Marcelo foi absolvido? Não. Marcelo vai responder pelos crimes de que é acusado na Justiça que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser a competente, que é a Justiça Federal e que está na lei. Na verdade é o seguinte, o Supremo faz agora o processo ocorrer conforme a lei, o que não estava, pela própria decisão do Supremo, ocorrendo. Ou seja, a Justiça Federal estava fazendo, levando adiante esse processo sem ser da sua competência. E por que que isso é importante? A forma é fundamental nos processos, senão as pessoas ficam sujeitas a arbitrariedades, ao despotismo, às vontades eletivas dos agentes políticos e agentes públicos. Por isso a forma, a forma é igual para todo mundo e ela tem que ser cumprida. O Marcelo está acusado de vários crimes, crimes graves. Ele vai responder isso na Justiça competente. Agora o problema disso aí é que o Marcelo ficou preso cinco meses por uma prisão decretada por um juiz que não poderia fazê-lo. Quem vai pagar esses cinco anos que o Marcelo ficou preso ali no quartel da... cinco meses que o Marcelo ficou preso ali no quartel da PM. Ninguém, ou seja, ele perdeu parte de sua vida. Evidentemente que as pessoas não podem condicionar isso, considerá-lo culpado sem a decisão da Justiça. Ou seja, pode até se dizer, ó, depois que ele for condenado, ele vai... esses cinco meses terão descontados na pena. Não é assim. A pessoa ficou cinco meses trancafiado. Esses dias pra trás, um cidadão ficou aí seis meses, salvo e ganho no Rio de Janeiro e São Paulo, preso por um crime que não havia cometido. Ou seja, a polícia investigou, sem ouvir a outra parte, o Ministério Público pediu a prisão preventiva, a Justiça concedeu a prisão preventiva e depois do cidadão preso seis meses, descobriu-se que ele não era o assassino. Então, assim, a Justiça comete essas coisas. Por isso a prudência, por isso a forma e isso o Supremo recoloca nos eixos desse processo contra Marcelo Miranda. Agora, evidentemente que tem outras distorções nesse processo. Por exemplo, essa questão da Justiça Federal julgar o recurso que é estadual, a jurisprudência no Tribunal de Contos da União, a jurisprudência no Supremo sobre isso, de que quando os recursos de empréstimo, que foi o caso desses recursos que a Justiça acusa que Marcelo desenhou, quando esses recursos deixam os cofres do Tesouro Federal e não são recursos carimbados, recursos de empréstimos, ele passa a ser recurso do Estado. Então, a competência é a Justiça Estadual. É outra questão da forma. O Supremo poderia colocar isso na sua decisão, mas o ministro preferiu fazer uma agarra aí e cortou de plano a questão, porque a questão da competência precede o julgamento disso aí que o Marcelo agora voltou à normalidade. Então, agora o Marcelo vai responder esse processo na Justiça Eleitoral e, se for condenado, que pague pelos crimes de que a Polícia Federal, o Ministério Federal e a Justiça Federal o acusa ter cometido durante o seu mandato de governador do Estado. Um bom dia pra você.